E hoje, my day vai ser o iPhone 13 Pro, como esse kit aqui, hoje vai ser por aqui, vamos fazer nosso projeto de 12 meses para ver a minha costela, tem que caminhar todo dia, e hoje nós vamos fazer, vamos usando esse acessório aqui, que é muito legal, da Freewell, que é a capa com imantada, com lente, com suporte, com extensor. Você que acompanhou meu vlog de ontem, que eu fiz com uma Sony A6400 e uma lente 16mm, com certeza, né gente, muito mais leve, mais prático com o celular, e com esse acessório da Freewell, você tem uma pegada boa, porque você coloca esse suporte, conforme você está vendo agora, e eu consigo segurar como se fosse uma câmera, e ter a mobilidade de uma câmera, e também posso usar como, para fazer uma selfie, né, um selfie stick, que eu posso utilizar para fazer os vlogs, que tanto a gente gosta quando está andando sozinho pela rua, beleza? É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.